Os Quisardes, Série Turca, Três Irmãs. Segunda temporada, capítulo 20. Somer conversa com sua mãe na sala e de repente o celular dele toca. Ele atende e fala, estou ouvindo. Turcã, alô Somer, estou indo para a casa dos meus pais agora, você pode me buscar? Somer confirma que vai buscar eu, meu amor. Sua mãe pergunta o que aconteceu? Ela falou para eu buscá-la. Turcã, responde, maravilhoso. Está, bem, vá trazer lá e venha com sua esposa. Não se preocupe, eu cuido de tudo, eu prometo. O importante é você se sentir feliz. Somer, escuta e diz. Até mais. Ao sair Somer encontra com uma estafa e pergunta, o que está fazendo? Ele responde, queria ver o chefe. Ele saiu cedo do escritório. Há algum problema? Pergunta Somer. Mas tafa, responde que não. Somer convida para conversar. Enquanto isso, Russã, toma conta de sua neta. Essa pessoa está perseguindo você. Parece que está envolvido com coisa errada. Estou falando daquele chacal que apontou uma arma para você. Enquanto isso, Russã, recebe uma ligação. Essa pessoa que está seguindo você parece, estar envolvido em problemas. Estou falando daquele chacal que você apontou a arma para você. Seu pai Somer me enviou para tomar conta de você. Provavelmente para que, na situação certa, eu seja, como super-homem. Somer, fala para Mastafa, que outro relator e o... Que chefe. Esqueça. Ele tem negócios urgentes. Ele deveria se encontrar com o prefeito. Somer pedi para Mastafa, não se arrisque por ele. Disse que não precisa da proteção dele. E pediu para não se preocupar. Eles têm seguranças. Mastafa, revela para Somer quem tem algo muito, importante para revelar. Tenho seguido Niat e eu achei melhor você saber. Somer pergunta, o que exatamente? Ele constantemente viajava para lugares estranhos, quaisquer armazéns, lugares delirantes. Ele parece estar indo roubar algo para as olhas com a ajuda de Yats. Ou algo assim, M, mas eu entendo, provavelmente é um contrabandista. Ele foi a uma loja que vende misturas para emagrecer. De lá, ele entrou no carro e, em seguida, outro carro chegou. Nosso chacal tirou um saco de porta-malas. E esse funcionário lhe deu alguns documentos, então. Eles se separaram. Somer afirmou que Niat estava fazendo coisas ruins, mas não esperava isso. Olha o que eu capturei, cada momento. Mastafa, você acabou de salvar minha vida, pela segunda vez. Mas eu não vou ficar em dívida com você. Vou pagar da, melhor maneira possível. Promessa. Mas, agora eu preciso ir para a minha esposa. Amanhã à noite. Vou levá-lo à melhor mesa do chilinguismo. Mastafa, fala, vou sair com o chefe? Meu nome é Somer, Mastafa. Você pode ligar para o Somer. Vamos lá. Turcã, fala para sua mãe, ter piedade de Somer, pois ele vai buscar lá. Diz para ela que é errado deixar Roussan, sozinha. Imediatamente pergunta para sua, filha, o que há de errado com uma mulher? O que? Deixe Somer dirigir e visitar sua mãe. O que mais você tem que fazer nesta casa? Você vai cuidar de Roussan? Claro que não mãe, só acho que Somer está muito cansado de estar no meio. Constantemente ir para trás e para a frente. Olha, eu prometo a você, que esse problema não vai acontecer novamente. E a senhora Roussan, não mais se aproximar de mim, ela, aprendeu a lição. Somer chega para pegar sua esposa. Turcã fala para a sua tia que esqueceu. Você vai me dar a bolsa? Ela deveria estar no quarto. Sua mãe pergunta, que bolsa? Ela está falando da bolsa que preparou para o bebê de Ferid. Para quem é essa bolsa? Turcã, quero saber a verdade. Mamãe, tem um bebê em casa. Kiraz. O bebê de Minnie. Eu vou levar para ela. O que a filha de Minnie está fazendo, na casa de Roussan? Elas são convidados. Você não vai a lugar nenhum. Mãe do que você está falando? Você é se não vai embora com Somer. Ele vai tirar você daqui. Se você quiser os Kiskardex saber mais, não esqueça, de se inscrever, curtir e compartilhar e aproveite e aperte o Valeu, para incentivar ainda mais vídeos da trama, Três Irmãs, os Kiskardex. Um beijo no coração, e fui.